Três Lagoas começou 2024 com várias oportunidades de emprego e para este ano a meta, gente, é continuar com os projetos, com os cursos de qualificação profissional. Acompanhe a reportagem. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas encerrou 2023 com mais de 23 mil atendimentos. É uma das agências públicas de emprego no estado com maior volume de trabalhadores atendidos, como destaca o diretor da unidade, Jean Carlos. Encerramos com 23 mil atendimentos, entre eles nós tivemos 30% na entrada de seguro-desemprego, nós tivemos atendimentos aí também na questão da carteira de trabalho digital, que chegamos aí a um número considerável de 3 mil pessoas que vieram nos procurar para ter essa carteira de trabalho digital. E 2024 já inicia com muitas pessoas em busca de trabalho na Casa do Trabalhador. 2023 encerrou com algumas dificuldades para o preenchimento de algumas vagas. É por esse motivo que a Casa do Trabalhador, em parceria com algumas instituições, vai dar continuidade aos cursos de qualificação profissional. Antes mesmo de abrir a casa, já estávamos aí com muitas pessoas aguardando, expectativas boas para este ano de 2024, com o projeto Qualifica Talentos, onde juntamente com o Senar, com o Sebrae, as parcerias aí, para que possamos deixar aí as pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Essa parceria Estado e Município, Governo Estadual, Federal e Municipal, tem ajudado muito. Estamos aí com esse projeto para deixar a pessoa qualificada, preparada para o mercado de trabalho. O saldo é positivo, nós estamos aí com empresas chegando, muitas oportunidades estão surgindo e cada vez mais. Três Lagos está no foco aí, não só no Mato Grosso do Sul, mas a nível nacional. E as vagas disponíveis nesse início de ano atendem vários segmentos, inclusive do setor florestal, devido às indústrias de celulose que chegam a estar contratando, mesmo sem a pessoa não ter experiência. Desde motorista, nós temos aí para operador de empilhadeira, nós temos aí para serralheiro, para servente de pedreiro, para cuidador de idosos, uma profissão que tem chegado também, que tem com certeza crescido muito também, recepcionista de hotel, hotelaria, então isso tem crescido muito em nossa região. Nós temos aí várias vagas na questão aí do auxiliar florestal, então isso é muito importante. Empresas importantíssimas como a Chilena Arauco, que tem prestigiado aí com vagas que estão facilitando, não está aí com certeza dificultando para que você possa agregar no mercado de trabalho. Facilitando, deixando aí aberto para que você possa estar se qualificando na própria empresa, isso é importante, viu, Ana? Isso é importante, as pessoas abrindo espaço, as empresas abrindo espaço, que é um diálogo que desde o ano passado já tem acontecido desde Campo Grande, na Fundrabe, com todas essas empresas aí no Mato Grosso do Sul. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na semana passada, foram gerados em Três Lagoas 2.257 novos postos de trabalho com carteira assinada. Somente em novembro foram 48 novas vagas. E no acumulado de 2023, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos em Três Lagoas, em 11 meses registrando o saldo positivo de 817 novas vagas. A indústria aparece em segundo com 445 empregos, seguido pelo comércio com 398, depois o setor da agropecuária com 352 e a construção civil com 245. Os dados de dezembro serão divulgados no final de janeiro deste ano.